6% e a região oeste com 92.2%. Nós vamos agora falar ao vivo por Skype com o Cassiano Arruda Câmara, porque esse é o assunto do comentário dele de hoje. Oi professor, bom dia pra você. Bom dia Mara. Estamos entrando no quarto mês de quarentena. É muita coisa. É um esforço, é um sacrifício imposto a toda a população que nunca tinha passado pela minha cabeça que pudesse acontecer. De qualquer forma, nós temos de encontrar boas notícias. E esse quarto mês começa com um fato inquestionável. É que a grande preparação, o grande esforço que foi feito por todos os órgãos governamentais foi para que o sistema de saúde não chegasse ao caos. Isso aconteceria a partir do momento em que o sistema não pudesse absorver a demanda. Ou seja, nós estávamos na beira disso, quando o número de leitos de UTI eram insuficientes para atender a procura. E quando não havia o número de pessoas procurando, as UTIs eram bem superiores à capacidade de absorção. Semana começa, pelo menos, com esses dois pontos positivos. Zerou a procura de pessoas a serem internas em UTI. Segundo, há uma pequena folga, mas há uma folga no número de leitos à disposição da população. Apesar disso, existe um dado duro, difícil, que é o número de mortos pelo Covid-19. 1.344. É muita coisa em termos de Rio Grande do Norte. E o pior, aparentemente, nós estamos convivendo com isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Imaginem o que é que aconteceria, por exemplo, se aqui no Estado tivesse a queda de três aviões lotados de pessoas e não escapassem ninguém. Então, nós não podemos achar isso como um fato normal. Apesar disso, apesar disso, na última semana, a linha de óbitos teve uma redução de 25%. É um número bastante expressivo. Porém, o universo é que está muito alto. Vamos entrar numa nova semana, esperançosos, porém, ainda preocupados. Se nós vencemos a barreira do caos, graças a Deus, é porque contribuíram os órgãos governamentais e houve presença da população. Estamos entrando também numa ampliação das restrições da quarentena. Isso é preciso que aconteça, mas é necessário que haja também, por outro lado, uma participação efetiva da população. Obrigada, professor, pelo seu comentário. Boa semana e até amanhã. E agora a gente vai falar ao vivo com a repórter Roberta Trindade, porque a Secretaria de Saúde de Natal...